Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje vou mostrar para você como proteger um pendrive de vírus, beleza? Bem simples, tá? Vou usar esse pendrive aqui, ó, multilaser. Opa! Dificuldade aqui, né, gente? Esse multilaser aqui de 16 gigas, beleza? Deixa eu abrir logo ele aqui. Então, aí gente, esse daqui, beleza? Mas serve qualquer modelo aí, tá bom? Deixa eu plugar aqui. Beleza, pluguei. Pode ver que ela já abriu aqui, ó, essa unidade de flash, tá? Eu vou já renomear ela. Então, você pode clicar com o botão direito e renomear. Ou simplesmente clicar em cima e apertar a tecla F2, beleza? Beleza? Aqui eu vou colocar Omega, que é o nome da minha loja. Omega Info. Beleza, já iniciou aqui. Eu acho que, na verdade, nem precisaria ter feito isso aqui. A primeira coisa que você tem que fazer para você proteger, você vai formatar o seu pendrive, tá? Com o botão direito, você vem aqui em propriedades, ou você pode vir aqui em formatar direto, né? Mais rápido. Aqui, você vai mudar de FAT32 para NTFS, beleza? Feito isso, você pode pôr o nome aqui também, tá? E iniciar uma formatação rápida. Vamos aguardar e terminar a formatação aqui agora. Lembrando que isso aqui é essencial, tá? Para você conseguir fazer o restante do vídeo. Se você não formatar ele em NTFS, você não vai conseguir concluir esse trabalho que eu estou mostrando aqui para você, tá bom? Está demorando mais que o normal. Ah, mas foi agora. Pode ser já o pendrive com problema, né? Apesar de ser novo, pode acontecer. Aqui, ó, você tem que criar pelo menos uma pasta, tá? Eu crio dois. Eu utilizo esse pendrive meu aqui para instalar programas nos computadores dos clientes, tá? Então, eu utilizo duas pastas. Eu coloco aqui um de softwares. E a outra eu coloco assim, auxiliar. Tá? Mas fica conforme você precisa aí, tá bom? Aí aqui eu vou localizar o que eu vou colocar aqui dentro primeiro. Você já tem que colocar as coisas que você quer que não mude. Porque a gente vai fazer um bloqueio, tá? Tendo em vista que os vírus geralmente entram na raiz, que é essa primeira página aqui, a gente vai bloquear a raiz dele, tá bom? Aí esse aqui é o segredo para você estar bloqueando. Então, o que você vai fazer agora? Vamos iniciar aqui em dados, softwares. Eu vou pegar aqui alguns softwares mais leves que eu tenho aqui. E vou colocar dentro dele ali. Opa. E beleza. Você viu que veio normalzinho, né? Aí o que a gente vai fazer? Voltamos aqui, ó. Nele, botão direito. Aí você vem aqui em propriedades. Aí aqui você vem em segurança. Aqui em segurança, você vai editar e vai tirar o controle total. Você vai tirar o modificar, vai deixar só o ler e executar. Listar conteúdo você deixa, leitura você deixa, gravar você remove. Aplica, vai em continuar. E beleza. O que acontece aqui, gente? Agora se você for criar uma pasta, ele não cria, tá vendo? Ele não cria uma pasta. Se você vir aqui dentro, também não cria, tá vendo? E aqui em auxiliar, ele também não cria, tá bom? Agora o próximo passo. Por que eu tenho essa pasta aqui, auxiliar? É porque às vezes eu preciso passar um arquivo de um lugar para outro, entendeu? Algum arquivo que eu preciso modificar. Então eu crio essa pasta aqui, auxiliar, para isso aí, entendeu? Então eu venho aqui, vou em propriedades, vou em segurança, aí aqui eu venho em editar e coloco controle total. Beleza? Dá um ok. Agora você vem aqui dentro e, tá vendo? Já consegui criar uma pasta. Excluí a pasta, entendeu? E aqui dentro, não conseguimos, tá vendo? Mas você consegue executar os arquivos que tem aqui. Beleza? É normal aqui agora o uso dele. Isso aqui é ótimo também para quando você tem alguma coisa craqueada para o antivírus não estar excluindo, tá? Às vezes acontece de o antivírus conseguir excluir, mas é bem difícil. Aí aqui, na raiz, que é o problema, está bloqueado também. Beleza? É uma coisa muito importante, você não vai conseguir tocar músicas no som do carro se você fizer isso aqui, tá? Se seu pendrive for só para músicas, para o som do seu carro, então eu não te aconselho a fazer isso aqui. Isso é quando você for ter acesso a computadores infectados. Então você que trabalha em uma empresa grande e você precisa levar o seu pendrive para o trabalho e tem medo de ser infectado com algum vírus e trazer para o seu computador em casa. Então você pode estar fazendo isso aqui. Ou, simplesmente, se você também for um técnico de informática e precisa estar dando assistência a outros computadores de cliente, né? E você sabe que o cliente sempre tem alguma coisinha de errado na máquina, né? Então, esse aí vai te proteger, beleza? Aí aqui, no mais, você vai fazer as configurações conforme você quer fazer, tá bom? Se caso você precisar mudar esses softwares aqui, você nem precisa fazer por aqui, desfazer tudo, entendeu? Você só vem aqui em software, propriedade, segurança e faz por aqui, beleza? Aí você desbloqueia, muda os softwares que tem ali dentro, bloqueia novamente, beleza? Então, gente, é essa aí a mensagem do vídeo para vocês. Eu espero que te ajude. Se te ajudou, deixa um like aí para você me ajudar também, tá bom? E qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou tentar ajudar você aí também com isso aí, tá bom? Tá jóia, gente? Valeu, um abraço e até mais. Tchau.